Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio e esse é o canal Curtindo Nossa Viagem e vamos curtir a viagem de hoje. Então, vem com a gente! Amigos, esse vídeo é especialmente para agradecer a todo mundo que tem interagido aí com a gente e tem se inscrito em nosso canal, que tem visto nossos vídeos todos e especialmente para comemorar um vídeo que passou das mil visualizações isso para mim é muito bom, porque eu sei que mil visualizações eu estou ajudando, não mil pessoas algumas viram mais de uma vez, mas eu estou ajudando a maioria das pessoas com informações úteis para sua próxima viagem. Então, um agradecimento a todos e lógico, não esqueça de deixar o like, se inscrever em nosso canal, nossas redes sociais e vai ser sempre bem informado em todos esses canais mas, aproveitando o tema do vídeo que foi sobre a Ilha Itaguaí na qual eu fiz, um dos primeiros vídeos que eu fiz eu vou falar sobre uma ilha próxima em Mangaratiba como chegar e como se divertir e vou passar umas fotos aí da Ilha de Itacuruçá não a praia de Itacuruçá, mas sim a Ilha de Itacuruçá, que é bem próxima da Ilha Quatipara no qual foi o vídeo que já passei as mil visualizações e para chegar na Ilha Itacuruçá, é muito fácil gente da mesma forma que você fez para chegar na Ilha Quatipara você, estando no Rio de Janeiro, você pode pegar uma condução até Itaguaí e Itaguaí você pega uma condução para Itacuruçá se você quiser ir com economia, lógico, você tem esse meio rápido, não é tão demorado de se chegar é... e é fácil gente você chegando na praia de Itacuruçá, no bairro de Itacuruçá você pega um barquinho, um taxi boat e chega nessa maravilha aí que vocês estão vendo agora sim, taxi boat por volta de 10 reais, deve estar mais ou menos hoje em dia na minha época, a última vez que eu fui já tem anos, era 5 reais e você curte toda essa natureza, toda essa maravilha que é a Ilha Itacuruçá e o melhor, perto do Rio de Janeiro, perto praticamente do lado da Baixada Fluminense para quem mora aqui na região da Baixada Fluminense perto da Costa Verde também, a gente está na Costa Verde a Ilha Itacuruçá, Mangaratiba, colada a Itaguaí então é um passeio rápido, pra toda a família, com praias magníficas com um verde na mata esplendoroso, que todo mundo vai gostar então gente, essa é a Ilha Itacuruçá, como vocês estão vendo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez o like, mais uma vez a inscrição pra gente e vem com a gente curtir na nossa viagem ah gente, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários eu vou ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas tchau galerinha, até a próxima semana, fui! tchau